Eu sou professor Selmo Alencar Colares, da Universidade Federal do Oeste do Pará, professor associado e líder do grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, esse grupo nacional, mas que tem também uma base lá na região amazônica, na UFOPA. Sendo professor e doutor, o que carrega o conceito de educação integral? Eu compreendo a educação como formação necessária para a existência da espécie humana. Então, parto da compreensão que está presente na pedagogia histórico-crítica, do professor Saviani e outro conjunto de colegas, e também tendo por base a visão do materialismo histórico-dialético com relação à compreensão do homem, da sociedade, e isso nos leva a entender que a espécie humana, tão frágil como é, para que ela possa continuar existindo, ela precisa ter o domínio sobre a natureza. A gente não se ajusta à natureza com a mesma facilidade de outras espécies, e, com isso, a gente precisa ajustar a natureza até nós. E esse ajuste passa pelo conhecimento e pela difusão do conhecimento. Então, educação, a geração de conhecimento é uma necessidade para a espécie humana. Daí, decorre também, como essa necessidade, decorre que esse conhecimento vem sendo historicamente apropriado por alguns. E a tarefa da educação é da socialização total do conhecimento, de não ficar apropriado por alguns. E, nesse sentido, a educação integral é dar a possibilidade, é oportunizar com que todos possam ter acesso ao conhecimento que a humanidade produziu. Na medida que você fragmenta, na medida que alguns só têm acesso a uma parte, essa educação perde a sua razão, a sua essência, da sua integralidade. E recuperar, então, a ideia de educação integral é recuperar ou, então, fazer com que aconteça esse direito de todos conhecerem aquilo que a humanidade historicamente produziu. Então, sendo coerente, acredito que com essa compreensão do que é educação e do que é educação integral, o que eu tenho percebido que está em curso na legislação, nas políticas, nas propostas, é alguma coisa que, me parece, está indo mais na superfície, não está indo na essência do que é educação. Por que eu estou fazendo essa observação de que essas políticas e o próprio que a legislação está trazendo fica mais na superfície? Porque são mudanças ou são tentativas ou chega até a acontecer, se viabiliza, alterações mais no tempo e até nas questões do espaço, mas não no conteúdo do que é trabalhado na educação. Então, assim, uma escola que, na sua essência, não faz algo para formar a pessoa plenamente e ela apenas passa a trabalhar em vez de um turno, passa esse trabalho a ser feito em dois turnos, mas se ela não altera o conteúdo, você está aumentando a quantidade do tempo. Então, a escola de tempo integral, em vez de ela ser só um turno, ela passa a ser dois, a criança fica lá esses dois turnos, passa a fazer uma série de outras coisas, mas as finalidades da educação, os objetivos da educação, o próprio conteúdo que é trabalhado, praticamente não houve alteração. Então, está fazendo mais do mesmo, ou não está avançando muito daquilo que vinha realizando. Da mesma forma, mesmo que melhorem as condições estruturais dessa escola, mesmo que a escola passe a ser melhor equipada, e que passe a ter ali quadra, uma biblioteca boa, um teatro, as condições para que a educação aconteça com o uso de tecnologias, mas isso também não é suficiente se não for pensado o projeto dessa escola e a emancipação da pessoa pela educação. Então, pode ter tudo isso e, ao mesmo tempo, você está produzindo, você está formando, ou pouco formando, de pessoas que têm uma capacidade crítica, que têm uma capacidade de propor uma transformação nessa sociedade tal qual nós vivemos. Então, você está reproduzindo, apenas continua reproduzindo, pessoas subservientes, pessoas que não são capazes de compreender aquilo que está além do visível. Então, quando eu penso em educação integral, eu penso em formação de pessoas que sejam capazes de ver além do senso comum, de ter uma compreensão de estar no mundo e de participar desse mundo que nós vivemos, sendo contemporâneos ao mundo, compreendendo de onde ele está vindo, compreendendo a história e pensando também no que sociedade queremos para o futuro. E não apenas vivendo o momento, porque ele pode se tornar uma pessoa coetânea do mundo, mas não contemporânea. Então, esse é o desafio da escola, é o desafio da educação. E eu só concebo a educação integral, para mim a palavra integral é muito forte. Para ser integral, ela tem que carregar tudo isso, tem que ter uma essência. Qual é o panorama da educação integral a partir das pesquisas realizadas no São Paulo e em Paraná? Então, muito interessante essa sua pergunta, é tão boa que ela está sendo objeto atualmente do meu estudo. Eu estou numa fase de fazer agora o meu pós-doutorado, sobre o tema da educação integral, e eu me propus a responder algo muito parecido com o que está na tua pergunta. Então, eu vou contar um pouco dele, porque a resposta ainda está em elaboração. O que acontece? Nós temos um programa de cooperação de três universidades, que a CAPES, que é a nossa coordenação nacional, que faz o acompanhamento dos programas de pós-graduação, ela lançou um edital, e nós nos submetemos a esse edital, e conseguimos aprovar um projeto. Esse edital previa a participação de uma universidade que já é consolidada, e universidades que estão ainda em consolidação. Daí porque foi a Unicamp, mais a UFOP e a Unir. A Unicamp como a consolidada, e a UFOP a Unir como ainda trilhando esse caminho. E a temática escolhida foi a educação integral, estudar a educação integral. E tendo como objeto o local de estudo da educação integral, a região da Amazônia, onde estão presentes essas duas universidades participantes do programa. Então, no caso da UFOP, a região do OERTE do Pará, que Santarém é a cidade referência, onde está a sede da universidade. E aí alguns estudos já aconteceram lá, alguns estudos na forma de trabalho de conclusão de curso, trabalho de iniciação científica, e algumas dissertações do nosso programa de mestrado. A mesma coisa aconteceu também em Rondônia, lá em Porto Velho, onde fica a sede da Unir. E até além do Pará e do Amazonas, teve alguns estudos no estado do Amazonas. Então, cobre uma boa parte da Amazônia. Nesse programa também, já dez professores fizeram seus pós-doutorados, e o produto do pós-doutorado é um artigo. Então, tem dez artigos que trazem compreensões sobre a educação integral. E eu agora vou estudar os dez artigos, fazer uma síntese, uma sistematização desses artigos, considerando dois aspectos. De certa forma, eu já imagino como vai ser o meu artigo, o que eu vou escrever. Uma parte dele, eu vou fazer um levantamento de como é que essa educação integral está acontecendo na Amazônia. E que talvez não difira muito do que está acontecendo pelo Brasil, até porque a legislação é a mesma, e as políticas educacionais que deram sustentação, ou que dão sustentação à educação integral, são também as mesmas. Que é, agora há pouco a professora Ligia falava, que basicamente são duas políticas aí. A da escola, do Mais Escola, e no caso específico do Pará, também um programa lá chamado de Ensino Médio Inovador, mas que também ele está presente em outros estados brasileiros. Então, uma parte do meu estudo, e que vai se expressar no artigo, vai mostrar como é que está acontecendo concretamente essa educação integral. E aí eu vou aproveitar para verificar como é que os conceitos, como é que aquilo que foi dito e proposto, e até realizado por Anísio Teixeira e por Dacir Ribeiro, que são nomes ligados às propostas e às realizações de educação integral, eu vou verificar o que nessa educação integral que está acontecendo, hoje no Brasil, o que é que tem de Anísio Teixeira e o que é que tem de Dacir Ribeiro. E, paralelamente a isso, eu vou cruzar essas informações com a proposta da pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, e que também é a concepção que eu já expressei aqui, que eu carrego de entender o que seja educação pensada na sua plenitude, como formação humana. Então, portanto, educação integral. Hoje, o que eu já tenho observado e o que eu tenho lido dos trabalhos realizados, ainda agora há pouco eu fiz referência, é que o que está sendo feito de educação integral me parece que está muito preso numa compreensão de mais tempo e de melhores espaços. e me parece que ainda há pouco de mexer com as finalidades, com os objetivos, com o conteúdo, com a formação mesmo, pensando de uma forma mais profunda. Acho que está mais na superfície. Mas eu vou ainda estudar melhor, e em breve o artigo vai estar pronto, e aí ele vai expressar o resultado desse estudo sobre a educação integral que está acontecendo. É isso. Para vocês que estão, para todos nós que estamos estudando, mas especialmente para vocês que estão assistindo e que ainda estejam em processo de formação, de graduação, de iniciação científica, sempre fica o convite, a recomendação para buscar olhar e ver algo que talvez todos estejam vendo, mas ao mesmo tempo não estejam percebendo, que é aquele princípio da ciência, da pesquisa, do que parece ser óbvio, aí que muitas vezes está a nossa possibilidade de descoberta, de investigação. Usado como clássico, aquele exemplo de que durante centenas de anos, milhões de anos, se pensou se é óbvio que o Sol, a gente vê ele demoniando uma posição e ao entardecer ele está no outro, então é muito óbvio que é ele que se desloca e a gente está parado. Isso foi óbvio durante muito tempo, até que alguém disse, não, a Terra está girando, não é o Sol que está fazendo essa caminhada, é a Terra que está girando. Então desafiar o óbvio é pensar que é possível uma outra forma, que as coisas que a gente está vendo de uma maneira podem ser vistas de outra. Uma escola, quando a gente frequenta ela como estudante, a gente vê muita coisa acontecendo nela e que às vezes a gente não... a gente naturaliza. Vê ali no dia a dia e pensa que aquilo é comum. E depois a gente vai fazendo leitura, vai compreendendo melhor e vai verificando que aquilo não é comum, aquilo pode ser diferente. que aí é o nosso desafio de buscar entender o que é que está acontecendo e como aquilo pode ser modificado. Na questão da educação integral e da educação de um modo geral, a gente tem muitas oportunidades tem muitos temas que a gente pode descobrir. Então, e os estudos sempre eles se comunicam ou deveriam se comunicar. As descobertas de uns, elas devem servir, às vezes, como ponto de partida para novos estudos. Então, é muito comum a gente ver numa pesquisa, lá nas conclusões, ou quando a gente assiste a apresentação de um pesquisador que acabou de realizar uma pesquisa, é muito comum a gente ver ele dizer, olha, no caminho eu percebi certas coisas, mas como não era o meu objeto de estudo, eu não ia dar conta de entender, fica já como sugestão para novos estudos, que ele mesmo desenvolva ou outras pessoas venham a desenvolver. Então, nesse sentido, a educação integral, como ela se constituiu uma meta do nosso Plano Nacional de Educação, uma busca de que ela se expanda, de que ela esteja presente no maior número de escolas, então ela vai, com certeza, possibilitar muita coisa para ser estudada. e essa é a beleza da educação e da pesquisa, de sempre ter algo a ser buscado, acrescentado, e até mesmo nas descobertas que são feitas, muitas vezes a gente pode fazer um outro estudo para conferir aquilo ou para negar. Essa é também finalidade do conhecimento. e aí Legenda Adriana Zanotto